Olha, a casa de missão Amor Gratuito pode deixar de existir caso não consiga ajudas. São nove anos de existência esse abrigo, já ajudou muita gente, mas se não vier ajuda agora vai ter que fechar as portas. Coloca a reportagem no ar. A casa de missão Amor Gratuito funciona há nove anos. A briga é a comunidade LGBT. Pessoas que devido a condição sexual foram expulsas de casa, não foram aceitas pela família e acabaram indo parar na rua. Foi o caso da Melissa. Ela decidiu sair por falta de aceitação da mãe. Viveu durante três anos nas ruas de Maringá. Eu passei muito frio, fome, tristeza, angústia, tipo, para mim estava tudo acabado. E daí foi aí que logo eu conheci a casa de missão Amor Gratuito através de um panfleto que foi entregue em minhas mãos, que eu não conhecia esse abrigo. E eu peguei e fui acolhida. É como se eu fosse pegar uma flor toda destruída e elas pegarem e for regando, regando, regando todos os dias até essa flor ficar linda e bonita. Na casa são nove vagas. Ninguém paga nada para ficar aqui. Os abrigados podem permanecer no máximo três meses. Tempo para conseguir se reestruturar na vida. Eles ficam na casa, aí nós corremos atrás. Se não tem documentação, eu vou junto. Tudo que precisa ser feito, eu corro atrás. Aí até eles acharem um emprego e aí depois eles vão para frente, né? Aqui é para dar aquele empurrãozinho, né? Para eles voltarem para a sociedade. A casa vive de doações e é justamente por isso que está ameaçada de fechar as portas. A ajuda que vem ainda é pouca e por isso o trabalho pode ser interrompido. Para que não aconteça, mais colaborações são necessárias. A coordenadora diz que por mês são gastos três mil reais na manutenção. Dinheiro que nem sempre tem. São muitas contas que chegam e são poucas pessoas que ajudam na parte financeira mesmo. Outra forma de ajuda é através de voluntários que possam dar cursos de qualificação ou atendimento para os abrigados. Pessoas que possam vir trazer algum curso para eles, né? Que isso é muito bom para eles também. Então quem puder, não só no financeiro realmente, mas tiver algum curso, querendo ser voluntariado e trazer para o abrigo, isso seria muito bom também. A Melissa contou com a ajuda da casa. Hoje, reatou os laços familiares, tem um emprego e faz serviço voluntário na entidade. E espera que outras pessoas também colaborem com o trabalho. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, mas sim vir e colhar de perto. Porque quando você fala de transexual e LGBT, acho que é bagunça, né? Então eu achava que melhor as pessoas virem conhecer de perto, que são seres humanos que precisam, que não são qualquer pessoas. Se colocar no lugar do outro. Exatamente, se colocar no lugar do outro como humano. Exatamente, se colocar no lugar do outro como humano.